Fala aí seus fellas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Vina e estamos de volta com mais um vídeo no canal Hoje não é um gameplay comentado ao vivo, não é um gameplay falando sobre essa partida de Ghost que estão vendo de fundo Vou até falar um pouquinho da partida, porque ela tem até um pouco a ver com o assunto, ou não, vai de vocês É que no dia 25 agora vai ter um campeonato de COD, 25 agora eu digo, 25 agora de janeiro de 2014 Vai ter um campeonato de COD Ghost lá em São Paulo, que é o pessoal da BSOG que está organizando É o Brazilian Series of Games, espero ter falado o nome certo O evento vai acontecer lá em São Paulo, já falei isso né, no dia 25 É aniversário de São Paulo, acho que a cidade vai estar bem tranquila, então se você não é da capital ou não mora perto de São Paulo Vá para São Paulo nesse dia, a cidade vai estar vazia e é no final de semana Se você for menor de idade, pede para o seu pai te levar lá, fala para ele conhecer São Paulo enquanto você fica no evento lá O evento vão ter 12 times, deixa eu ver se eu lembro o nome de todos os times aqui Eu fiz uma colinha, então não sei se eu esqueci de alguém Vai estar o Sof, DS, Cardos, FB, DV, SK, HOH, Alliance, acho que é Folk, chama esse time aqui F-O-W, Legendary Dogs E o pessoal do MIB também vai estar lá Vai estar toda a galera, vai ter alguns youtubers também De youtubers que eu sei que vai estar lá, vai ser eu, o Hayashi, a D vai estar lá O menininho, o William CDS vai estar lá O Maid vai estar lá, porque ele está vindo de fora para acompanhar o MIB Eu falei já o anãozinho só 7 Ah, vai ter bastante youtubers O site está aí na descrição, vocês dão uma olhada lá Lá tem como chegar, onde é, quanto custa Se você for menor de 18 anos, você tem que imprimir uma autorização do seu pai lá Ou o seu pai tem que ir junto Eu vou deixar aí o site na descrição, se olha tudo certinho É bem simples de chegar lá, eu estou aqui com o site aberto Ó, a localização é na Avenida Paulista A Avenida Paulista todo mundo conhece em São Paulo É só perguntar se você não conhecer É só perguntar e não tem como não achar a Avenida Paulista E sem contar que lá tem todos os metrôs O evento é perto do metrô da Brigadeiro Que é a linha verde É bem tranquilo de chegar mesmo Então, se você não é de São Paulo e quiser ir lá no evento Tá aí, é facinho Essa partida que vocês estão vendo aí Ela é uma partida, não é uma partida competitiva Mas é uma partida de um modo de jogo que está no competitivo Que é o Blitz Vamos dizer assim, que é como se fosse um Pra quem não conhece, é como se fosse um CTF Mas não tem a bandeira Só precisa chegar no ponto do inimigo lá E entrando lá, você é teletransportado pra sua base Ou pra um outro respawn qualquer do mapa É bem simples, tá? Pra quem quiser conhecer mais do competitivo aí Eu vou deixar o canal do Mib na descrição Lá tem vídeo falando do competitivo Dos players O que é o competitivo Como fazer pra jogar O caralho A4 tem lá, beleza? Eu vou deixar aí pra vocês Darem a olhadinha De como funciona E se você se interessar mais pelo mundo Do mundo Ah, engasguei Se você se interessar mais pelo mundo do competitivo É só dar uma olhada lá no canal do Mib Beleza, galera? Bom, como a partida não tem nada de mais Acho que ela já está até chegando no fim Eu vou... Agora eu estou até enrolando aqui Eu finalmente Eu prometi que ia comprar E eu comprei finalmente O BF4 Então em breve vocês vão ver Vão ver Vão assistir Vai ter aqui no canal Partidas de BF4 Eu joguei um pouquinho Não joguei muito Porque Eu trabalho Então não deu tempo de jogar Muito Joguei tipo Duas ou três partidinhas no máximo Máximo Desculpa Joguei duas ou três partidinhas no máximo Só pra Pra ver como estava o jogo Eu já tinha jogado BF3 Então pra mim não mudou Não fez tanta diferença Mas é isso, galera Eu vou ficando por aqui Não esquece de olhar a descrição aí Vai estar o Twitter O site Tudo o que tiver aí do evento Pra você acompanhar Tirar qualquer dúvida Você tira com o pessoal lá no Twitter Se você não souber como chegar Não souber como faz pra pagar Não tiver algum problema de alguma coisa Vocês entrem em contato com o pessoal lá Beleza, galera? Então é isso E pra quem for Encontro vocês lá no dia 25 de janeiro Estarei lá Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou Não esquece de deixar aquele like Aquele favorito E um abraço E até mais Fui!